oi amigas oi amigos tudo bem então gente hoje nós estamos aqui numa festa da abóbora tudo aqui se faz de abóbora tem doce de abóbora tem geléia de abóbora tudo de abóbora é uma festa é uma festa típica aqui na suíça todo ano é feita aqui nesse lugar essa festa é linda eles fazem os bichos com abóbora ali uma coruja olha só a coruja uma coruja feita de abóbora montada né com abóbora muito lindo olha só ali tem uma galinha também aí são muitas pessoas muito muita gente olha só que legal a galinha feita de abóbora muito detalhado assim bem lindo abóbora de tudo em quanto é jeito se acha que se tem rede na árvore tem água as pessoas deitadas no lago abóbora de tudo em quanto é jeito olha tudo em quanto é jeito de abóbora você se encontra aqui nessa festa olha as costas da coruja o detalhe a perfeição o que é feito mostrando aqui pra vocês o que der para mostrar lá na frente tem um pastor feito de abóbora até as unhas da coruja olha só as abóbora de abóbora de halloween as grandes gente é muito lindo é muito lindo ali as crianças estão fazendo a cara do halloween ele tratou lá o menino tratou ele que lindo olha só que lindo aqui também que eles fizeram fizeram o champignon o chão de abóbora aqui tipo um quadro olha só gente que lindo que eles fizeram aqui montado tipo a árvore já com passarinho pequenas abóboras pendurada o chão todo em abóbora eles fizeram assim um um degradê assim com as abóboras olha que perfeição que tá isso aqui olha aquele coelho filha olha o coelho o coelho abóboras verdes hein tem de verdade ali e olha pra vocês verem quanta gente e lá embaixo tem um lago é maravilhoso aqui maravilhoso olha como eles fizeram o chão olha os cogumelos que lindo que eles fizeram olha quanta gente é muita gente aqui até em cima dos telhados eles decoraram com abóbora muito bem fantástico tá gostando filha tá tem rede figurado na árvore as pessoas brincando na rede muito lindo amor vai lá embaixo viu vamos lá para baixo mostrando pra vocês um pouquinho da festa ainda tem outro lado a festa é muito grande ali é um homem não pode brincar lá olha aqui fizeram um homem aqui ó todo de abóbora olha o detalhe da bota fizeram a bota de madeira fizeram a bota de madeira a roupa dele com cachecol olha só gente olha o detalhe do sapato e madeira olha ele com serrote um trabalho perfeito um trabalho perfeito um trabalho maravilhoso mesmo aí as pessoas comendam lá bolo de abóbora tudo de abóbora ali clarinha ali filho bem agora eu vou desligar quando eu vou pra outro lugar eu mostro pra vocês agora vou curtir um pouquinho a família e eu volto só vou mostrar pra vocês ali olha só que lindo gente olha que lindo pessoal sentado na beira do lago bem na beira do lago assim né tem o lago lá embaixo mas olha o que eles fizeram aqui também de abóbora também de abóbora não com abóbora né olha que lindo e lá o coelho ali um coelho é muito lindo é muito maravilhoso então gente agora eu vou curtir a família depois eu volto com outro filme pra vocês tchau 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 tchau